A semana começa sempre por aqui no Bom Dia Agronegócio, recebendo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. Meu amigo, bom dia pra você. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem com você. Ah, não vai bem, não. Não? Acabei de ouvir você falar que mais esquerda ganhou aí na América do Sul. Uruguai, Yamandu Orsi foi eleito, mas Lula tá tentando se equilibrar ali, entre garantir que mais líderes esquerdistas assumam algumas cadeiras enquanto o Javier Milley trabalha pelo sentido oposto e vai presidir o Mercosul o ano que vem. O que a gente pode esperar, Vanin? Eu tô tentando te dar uma boa notícia. Tô tentando fazer você ver o copo meio cheio aqui. Olha só o pagodinho. Que coisa. Vamos torcer pela Argentina. É isso aí. Chegamos a esse pé. O mundo deu uma bola. Pá, vida longa eu me leio. Pá, vai por tudo, maluco. Passa a motosserra na coisa toda e vamos tirar a senhaca. Sai fora. Não, era preciso reviver a Argentina, né? O Vanin não tinha outro caminho. Ou aquela gente ia sucumbir. Não tinha outro caminho. Pois é. Bom, falando aí do nosso mercado, veja como é que são as coisas. O produtor brasileiro vai se parecendo muito mais com o argentino. Sobe o câmbio. Igual nós vimos na semana passada. Sexta-feira bateu 6,12. O esporte na máxima e o produtor brasileiro não vendeu. Então, vai ficando mais parecido com o argentino, que, dadas as grandes oscilações, volatilidade, incerteza, ele vai segurando o grão para até se proteger e tudo mais. Então, vai vir inflação, não há dúvida. E câmbio mais alto ainda é possível. E assim vamos. Quer dizer, estamos mais parecidos com o produtor argentino. E o produtor argentino mais parecido com o normal. Tá bom? Agora que o spread lá está nas mínimas das mínimas, entre o oficial e o câmbio exportação, aí ele tem vendido. Tem vendido mais que o Brasil, inclusive, dadas as proporções de tamanho de sofre. Que não nos sobre algo ainda mais parecido com eles, que são as retenciones. Que continue afastado de nós essa possibilidade, né, Vani? Ó, alho, o que mais? Bala de prata, sai pra lá, vampiro. Isso aí mata, aleja o setor, Deus o livre, é coisa de louco. É verdade. Agora, Vani, quando a gente fala nessa proporção da comercialização, nós estamos falando de quanto de comercialização no Brasil e na Argentina, pra nós entendermos esse número. Eu estou te perguntando que nós fizemos uma enquete logo no começo do Bom Dia Agronegócio, perguntando pra nossa audiência. Quanto você já comercializou da soja 2024-2025? Mas eu só dei duas opções, Vani. Mas com a possibilidade, claro, dos nossos colegas trazerem aqui as suas perspectivas próprias. Eu digo, algo como 20% a 40% ou acima de 40%? Como é que você está vendo? Já já a gente fecha a enquete junto contigo aqui pra entender. Mas de que números nós estamos falando, tanto pra Brasil quanto pra Argentina? Bom, safra nova brasileira é 28%, por aí. Tá bom? Entre 28% e 30%. Mais ou menos em linha com o ano passado, que também foi lento, uns 7 pontos, 8, abaixo da média de 5 anos. Incluindo o ano passado, que já foi lento. É isso aí. E na Argentina, safra nova é bem pouquinho ainda. Mas a safra que está correndo, está com 70% vendido. Semana passada eles venderam 550 mil toneladas total. Que se você fizer proporção normalmente ao tamanho da safra, é maior que nós. E tem sido assim, o mês de agora de novembro, pra nós, o produtor brasileiro vendeu duas safras, somando as duas, deu 5 milhões e meio. No outubro foi quase 10, quase a metade. Outubro quase 10, somando as duas safras e agora novembro 5 e meio só. Vanim, isso é sinal do quê? Principalmente quando a gente olha pro Brasil. A gente está falando de um dólar que testou 6,12 e você trouxe no complemento. E o produtor não vendeu. Por que o farmer selling no Brasil foi tão contido na semana passada, mesmo diante dessa disparada do dólar? Olha, eu diria 3, 3 pontos. O primeiro, e talvez, isso não vale pra todas as regiões, tá bom? Mais pro sul. Ah, o produtor tá plantando, enfim, tá ocupado. Não dou muito peso a isso, mas enfim, tem um pouco disso. O outro ponto é essa percepção de que o câmbio pode subir mais ainda. E, somado a isso, Mato Grosso, muitos produtores ainda precisam vender em dólar. Aí o bicho pegou. Os prêmios caíram, Chicago tá aí, se mantendo, só que não sai dos 10, um pouquinho menos. Em dólar tá ruim. E aí esse produtor precisa vender bastante ainda em dólar e não tá vendo uma luz no fim do túnel, ele tá segurando. E o outro ponto, eu diria que as tradings estão menos agressivas. Esse também é um ponto importante. E isso se dá porque nós temos a construção de uma oferta que vai bem até esse momento, pelo menos. Olha, pra trading, que tá no meio do caminho, o negócio é fazer negócio. Só que tem que fazer negócio que faz sentido, que dá dinheiro. Ou seja, margem de originação tem que ser positiva. Esse ano de 24 foi ter para a soja e para o milho. Motivo? Quebra de safra, o produtor segurou. E compromissos logísticos grandes e caros. Para 25, os exportadores estão diminuindo, pelo menos por enquanto, estão diminuindo esse compromisso logístico. Especialmente quando a gente fala de ferrovias e hidrovias. Por quê? Uma vez que você faz o compromisso, você tem que cumprir. É o chamado take or pay. Ou você usa ou você paga. E, claro, você contratou, você vai ter que usar. Porque a penalidade é muito boa. A não ser que o prejuízo de originação fique tão alto, tão grande, que daí vale a pena não performar e pagar uma multa. Enfim, mas são poucos casos. Afinal das contas, 2025, os exportadores não querem entrar tão, vamos dizer, comprometidos com a logística. Porque se o produtor não quiser vender, ele tem que comprar de qualquer jeito, dando lucro ou não. Se o chinês não quiser comprar, ele tem que vender do mesmo jeito, dando lucro ou não. Então, esse é um ponto bem importante, que ainda é um baita ponto de interrogação, super importante esse ponto. Quando a gente pensa tamanho do programa de exportação, apetite dos exportadores. Então, tem a história aí que a gente tem que acompanhar e que impacta diretamente na formação do preço. Agora, Vanin, isso acontece de forma generalizada? Isso é olhando para o mercado brasileiro de soja? Ou são regiões ou, enfim, localidades onde isso acontece com um pouco mais de força? Como é que nós temos que entender esse ponto para a comercialização nacional nesse momento? Vale para tudo que é lado. Tem crescido cada vez mais. Nós temos ferrovias sendo abertas aí, enfim, que estão operando, principalmente, pensando Santos, aí nós temos Goiás e Mato Grosso, aí pensando Itaqui, aí nós temos Tocantins. Aqui no Paraná, nós temos Maringá, vai direto para Paranaguá. Rio Grande do Sul, aí nós vamos ter para o Porto de Rio Grande. Aí as hidrovias, quer dizer, todo o Arco Norte, que vai principalmente para a Barcarina. Então, todas essas rotas, esses canais, eles são super importantes para os nossos programas de soja e milho. E você tem que negociar com os operadores logísticos. E na hora de negociar, negocia esse preço, volume e programa. Programa, claro, o operador logístico, ele vai querer que você, como exportador, feche o ano todo. Para ele, tanto melhor. Quer dizer, de janeiro ou fevereiro, até dezembro ou novembro, quer dizer, quanto mais longo, melhor. Porque daí você já tem toda uma previsão de volume, receita e etc. Enfim, tudo isso é bonito. Porém, para quem vai se comprometer com esses volumes, depende do tamanho do safra, vontade do produtor vender e ir lá na outra ponta o comprador. No caso da soja, China, claro. No caso do milho, temos muitos compradores e temos uma concorrência mais forte que na soja, claro. Aí nós temos Argentina, temos Estados Unidos, Ucrânia, África do Sul. Quer dizer, esse ano de 24 foi, enfim, vai chegando ao final e foi muito ruim para o exportador, dada essa combinação toda. Vanin, essa situação, esse comportamento, não sei se é assim que nós podemos chamar das tradings, ele se choca com o comportamento da demanda ou ele está quase que alinhado a um comportamento também mais cauteloso e os demandadores tentando trazer compras mais paulatinas ao mercado, mais distribuídas? Como é que essas duas informações, elas se encontram no mercado? É um jogo, é um jogo de cada um tem que fazer a sua margem, quer dizer, o produtor tem que fazer a sua margem, o exportador tem que fazer a sua margem, a crusher na China tem que fazer a sua margem também e lá na ponta final da China, a fábrica de ração ou o trader dentro da China de farelo, por exemplo, ou mesmo produz a ração e vende para terceiros, tem que fazer a sua margem. E essa cadeia, quando o preço está muito baixo, que é o caso em flat price, em dólar por tonelada, estamos lá na canela, 2020. Fica muito difícil, fica muito difícil você fazer margem. Tanto melhor fazer margem com o mercado subindo, porque daí você vai comprando e vai carregando e o preço vai subindo e você vai fazendo margem de diversas formas. Agora, com o preço lá embaixo, fica bem difícil e as margens super espremidas. Cada um tem que fazer a sua margem, tem que acertar o time da coisa. Não é fácil não, tá? Então, o chinês também está numa encurralada, porque ele comprou muita soja e não está conseguindo vender muito farelo, com margem. O farelo hoje na China, Dalian, renovou mínima, mínima de 2020. Então, veja, nada, como já falei outras vezes, estamos exportando recorde? É verdade, só que as preços baixos, não adianta muita coisa. E aí, enfim, temos um mercado que tem muito produto para vir, soja, clima vai indo bem, e preços lá embaixo, margens super finas, e um chinês, falando de demanda final, que está estável, está estável, o mínimo tem crescido. Vanin, olhando para isso, nós temos um momento onde também essa estabilidade, quase esse caminhar de lado nos preços do grão, ela até surpreende um pouco quando a gente olha para o farelo e para o óleo em dois mercados que estão muito agitados, né? Quando sobem, sobem muito, quando caem, caem agressivamente. Isso também faz sentido deixar o mercado da matéria-prima, da soja em grão, mas tentando ali realmente não assumir nenhum lado, justamente por olhar para esses dois cenários? Bom, esse é um ponto super importante, e é um ponto conceitual que é super importante, complexo para a formação do preço do grão. O que dá valor para a soja? É o farelo e o óleo. Toda vez, toda vez que você tem o valor da soja, dependendo muito do valor do óleo, é pepino. É pepino, vai ficar volátil, porque o óleo é comida. E aí nós vamos, aí vamos falar de todos os óleos vegetais. Preços dos óleos vegetais vão subindo, automaticamente os países que têm programas de biodiesel, e temos vários aí, uma lista grande, eles começam a revisar para baixo, para menos. Aí vou dar dois exemplos. Tailândia, que é o terceiro maior produtor de óleo de palma do mundo. É pequenininho, bem distante da Malásia e Indonésia, mas é o terceiro. Aí já revisou, era 12% de biodiesel, caiu para 10%, caiu para 7%, e já estão falando em 5%. Está vendo? Então, não combina, cresço muito alto. Outro, a Indonésia. É para entrar agora em janeiro no B40. E aí já tem lá um pagodão, ah não, vai ser julho e pá, 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 pá. Enfim, não há uma certeza ainda se vai começar em janeiro ou não. E aí tem toda uma história por trás do porquê janeiro ou do porquê julho. Mas enfim, é isso aí. E aí, isso torna muito volátil, quando a gente, quando a soja depende muito dos óleos vegetais. Muito melhor é quando depende do farelo. Só que o farelo está com a bola murcha, né, amigos? Então, só cai porque o esmagamento só está crescendo. E aí está sobrando farelo. Bom, isso tende a continuar. E por que o esmagamento continua crescendo diante dessa queda nos preços do farelo, Vaninho? Três pontos. Os Estados Unidos conhecem a história toda do SAF, o Sustainable Ovation Fill. É o Acordo de Paris, o compromisso que os Estados Unidos fez lá, de até 2030, enfim, as metas e tudo mais. Setor de aviação. Tem vários outros países com programas comprometidos também com o SAF. Vamos ver se vai para frente ou não. Vimos já a Arábia Saudita caindo fora. Caindo fora não, né? Agora que o Trump ganhou, né, Somebody Love, vamos ver. Para eles, tanto melhor também empurrar essa coisa mais para frente. Enfim, então veja que não é uma situação fácil. E grande dúvida. Agora com o assumido do Trump, a equipe dele, botou lá no comando da EPA, Liz Eldin, um cara que foi contra os programas do Biden, de incentivo ao pagodão, é como botar a raposa no galinheiro, tá bom? Ô, raposa, vamos lá. Toca aí o galinheiro para mim. O que vai dar? Não sei. Vamos ver se vai sobrar galinhas e ovos. Vamos ficar atentos. Mas essa é a grande certeza. E aí o óleo de soja em Chicago, apesar de ter um fundamento positivo, é positivo, tá lá, voltou tudo. Enfim, quanto aos óleos, há grande incerteza ainda. O esmagamento, ele vem crescendo por causa disso. Estados Unidos, aí, 6 milhões de toneladas de crescimento em dois anos. Para atender essa demanda toda, isso não volta. Pode ficar ocioso. se não tiver margem. Mas a capacidade está lá. Canadá aumentou, mesmo motivo. Aí a canola, também para produzir o diesel renovável. E pá. E Brasil, toda a história aí do combustível do futuro. Argentina com uma safra maior, vai esmagar mais. E aí vai. E tem outros países, só que aí é tico-tico. Aumentando um pouco aqui ou lá. Mas os três principais, que são exportadores de farelo, Estados Unidos, Brasil e Argentina, tem aumentado por esses motivos. Bom, são alguns bons motivos para a gente acompanhar daqui para frente. Isso tende a, dessa forma, com todos esses fatores motivando tanto farelo quanto óleo, a perspectiva é de que nós vejamos ainda os preços da soja nessa lateralidade. Isso, portanto, tende a continuar, já que há motivos de alta e motivos de baixa, tanto para o farelo quanto para o óleo agora, Vaninho? Olha, o trabalho que, que eu faço sempre, a informação tem um monte, certo, cara? Sim. Uh! Se você quiser ficar o dia inteiro aí falando de, de, de fundamentos, você vai falando. o ponto, o meu, o meu trabalho é sempre filtrar. Certo. E, e no, no que vai realmente fazer diferença. E aí nós temos dois pontos. Primeiro, o tamanho de safra. Brasil, a América do Sul vai ter um crescimento. Ponto. Alguns ainda falam, poxa, aqui está chovendo demais, não tem luz, tal, quer dizer, temos uma variação lá em cima, não lá embaixo. teremos um crescimento agora, esse crescimento ali na margem, é, de, 10 milhões de toneladas, 11, 12, quer dizer, a gente está falando ali na, a hora que a gente ferve o leite, você já ferveu um leite? Deve só comprar de caixinha. A hora que você ferve o leite, fica a nata, nós estamos falando da nata, agora o que tem para baixo é, é maior. Sim. América do Sul também, Argentina, está indo bem Bolívia, está indo bem Paraguai, tem um pedaço do Paraguai lá que está ruim, mas no geral deve dar 10 milhões de toneladas, Uruguai também, enfim, América do Sul vai crescer junto com os Estados Unidos que já cresceu. Então, esse é o principal ponto, temos mais soja, e China está numa espiral deflacionária que, pomba, é uma armadilha super complexa de sair, e se sair, então também está difícil gerar mais demanda. E é isso aí, então é concorrência, concorrência pelo mesmo mercado, sem falar, né, cara, nessa coisa aí, o que vai acontecer a partir do dia 20 de janeiro. China só love, Trump só porrada, como é que isso aí, esse amor platônico vai evoluir, principalmente, fevereiro, março, abril e maio, que daí o bicho pega a nossa safra. Vamos supor que tenha um período, vou falar complexo, um interlúdio, um período ali de tempo em que fica nesse vai, não vai, a China tentando animar o pagodinho, comprando mais soja, mais milho, mais alguma coisa, e o mercado interpretando esse momento como mais demanda para os Estados Unidos. Pomba, daí o Brasil está numa situação complicada, safra é muito grande, precisa vender bastante ainda, e aquela sensação, aquela indecisão, será que vai dar acordo, será que vai dar guerra comercial, é isso aí. Então, fica, vai ser um período super complexo e perigoso, e perigoso para o produtor brasileiro. Isso quer dizer o quê? O que nós temos que, nós conseguimos trazer uma orientação para esse produtor nesse momento? Claro que é uma orientação, não dá nem para, talvez, chamar de orientação, mas, uma sinalização, talvez seja uma palavra melhor, porque nós temos aqui produtores que vão precisar vender em dólares, que vão precisar vender em reais, e são dois cenários bastante diferentes, é possível perceber, o momento diferente desses dois mercados. Bom, essa é uma situação. Mesmo assim, nós conseguimos trazer uma sinalização para esse produtor que está nos acompanhando por aqui nesse momento, diante desse cenário de ainda mais perguntas do que respostas, acho que isso foi o que eu mais falei nesses últimos meses, mais perguntas do que respostas, mais perguntas do que respostas. Diante disso, o que nós podemos trazer de sinalização para esse produtor? Olha, se você me perguntasse assim, Eduardo, o que você acha de 2026? Eu diria, pomba, grande chance total de azedar tudo, a relação China-Estados Unidos, porque são agendas altamente conflitantes, conflitantes, ou é um ou é outro, não tem meio, tudo que os Estados Unidos querem, a China não pode aceitar, não pode, tudo que a China quer fazer, os Estados Unidos não pode aceitar, pepino, só que tem um período que vai ser o período inicial, que é, como eu falei, fevereiro, março, abril, esse período, ele é, para mim, é o mais incerto que tem, porém, o que eu diria, amigo, você não pode ficar especulando com o seu custo, e tem um monte de gente especulando com o custo de produção, por quê? For o Mercele, enfim, de 8%, se você fizer uma continha básica, deveria estar em 40 e poucos por cento, falando de custo de produção, tá bom? Tá. Então, numa incerteza dessa, o que você tem que fazer? Primeiro, se você for especular, especule com aquilo que não é teu, que quando você está falando de custo de produção, essa conta aí tem que ser paga. Então, seria a primeira, a primeira, o primeiro conselho, vamos dizer assim, num período como esse, numa incerteza tão grande como está, muito cuidado, muito cuidado, pode ser muito ruim para o Brasil, para esse período de sábado, tá bom? E avance nas vendas 26, 26, por que 26? Porque é o seguinte, o Brasil vai engolir o problema americano, sim ou sim, se o Xi Jinping falar amém ou não, não importa, ele não pode obrigar as processadoras privadas na China a comprar soja do salão, não pode obrigar, não pode, quem pode continuar comprando são as estatais, mas vai fazer o que com essa soja? Vai para a reserva? vai ficar muito caro, então tem um limite aí bem complexo, eles também não tem uma bala de prata para resolver isso, e aí nós vamos esmagar o programa americano para 25, 26, e vai ser tão pior, porque daí o produtor americano vai falar, não, beleza, China vai ter que comprar aqui, e não vou reduzir minha área de soja, aí vai vir mais uma safra grande, mais concorrência, e o Brasil vai estar com um programa de exportação bem maior do que esse ano, aí tchau, tchau para os Estados Unidos, Chicago é pesado, então atentos, esse cenário é bem complexo, mas ainda está bom, margem de lucratividade está boa, preços bem acima da parte da exportação ainda, em reais, está bom, e é isso aí, tem que fazer, e safra grande, que é o que, é o ponto principal. Preços bem acima da paridade, falando já dessa soja 25, 26? Não, 24, 25, isso, 25, 26 não tem mercado, ele vai ter que fazer daí a Chicago mesmo. Tá, ou seja, mas olhar para 26 e começar a fazer essas travas, essas estratégias, é fundamental, portanto. Sim, ótimo. Ó, temos um KSL que está bom, preço bom, e você já pode comprar o KSL e vender Chicago, por exemplo. Excelente. Melhor impossível essa orientação. Bom, a gente tem o resultado da nossa enquete, Vanim, 68% da nossa audiência, de 20% a 40%, já travou, agora 31% acima de 40%, o que que esses números refletem na sua opinião? tem que ver de onde veio a resposta. Se for do Mato Grosso, faz muito sentido. Se for do, um pouco mais, vindo para baixo, MS para baixo, daí, diria que é muito menos do que isso. Então, temos esses, temos esse, esse cenário que, por exemplo, Paraná, Paraná está com, passou de 20, 22%, bem devagarinho, Rio Grande do Sul, em 15%. Aí, você vai para o Mato Grosso, 40%, que é baixo para o Mato Grosso, nessa época do ano, é baixo, que é o produtor que precisa vender em dólar. Certo. Eu te perguntei, porque, justamente para que a gente possa ir filtrando essas informações, né? Então, precisamos entender para onde vai esse produtor do Mato Grosso, por que que o Paraná ainda está um pouquinho mais contido também nas vendas, com uma safra, num desenvolvimento um pouquinho mais, mais alongado. Enfim, são números interessantes para a gente, então, desdobrar e entender um pouco mais e, principalmente, para a gente poder orientar ainda melhor a nossa audiência, né, Vanim? Perfeito. É isso aí. Agora, quem respondeu aí acima de 40, é isso aí. Boa, garotinha. Pá, continua atento. Fizeram certo. Sim, 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 tivemos, inclusive, preços melhores, em reais, apesar do câmbio. Sim. E agora, não mudou muito, tá? Do dia que nós começamos a ter indicações para a safra nova e o preço de hoje, tem oscilado muito pouco, em reais, em reais. Tá. A atenção ainda está para quem precisa vender em dólar por tanto. É isso aí. Aí, puxa, é mais complicado, com certeza. Tá. Bom, Vanin, quero muito te agradecer pela companhia mais uma vez nessa segunda-feira. Começamos dezembro, vejamos como vamos terminar esse 2024. Juntos nós vamos caminhando por aqui. Meu amigo, uma ótima semana para você, para todo o time da Greenvestre. Bom trabalho por aí e até segunda-feira que vem. Abraço a todos, boa semana e até semana que vem. Até. Obrigada, Vanin. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.